A chacina que matou 11 pessoas em Londrina em 2016 completa hoje um ano. Nenhum dos inquéritos instaurados para a investigação foi concluído. E Tiziana Mujali tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Tiziana. Hoje de manhã você conversou com o promotor de justiça que acompanha esse caso. O que que tá então atrapalhando essas investigações? Boa tarde pra você, Juliana. Uma boa tarde a todos. Pois é, hoje então completa um ano daquela fatídica sexta-feira, daquela fatídica noite, também daquela madrugada que deixou aí um saldo de várias mortes e também vários feridos em oito pontos aqui de Londrina e também em Ibiporã. A suspeita então é que o gatilho tenha sido a morte de um policial militar, soldado Cristiano Luiz Botino, de 34 anos, que sofreu uma emboscada, foi baleado, chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O crime ocorreu na Zona Norte. Poucas horas depois, um homem foi morto no Jardim Eucaliptos e outro também foi baleado no Vistabela. Ambos os crimes na Zona Norte. Na sequência, uma mulher foi morta e dois homens baleados no Bandeirantes, na Zona Oeste. No Planalto, durante uma festa, segundo testemunhas, os homens atiraram pelo menos 30 vezes, mataram três pessoas e outros três ficaram feridos. Foram mais mortes aí, madrugada adentro, que deixou esse saldo, como você disse, 11 pessoas mortas e 14 pessoas feridas. Policiais militares chegaram a ser presos, suspeitos de participação nesses crimes, mas depois foram soltos pela Justiça. Até hoje, foram abertos 17 inquéritos para investigarem esses crimes que ocorreram na cidade, mas eles estão devagar, quase parando. Eles chegaram a caminhar de forma um pouco mais rápida quando foi montada uma força-tarefa aqui na cidade para esclarecer o caso, mas o delegado acabou deixando a cidade em junho do ano passado sem concluir esses inquéritos. E, desde então, não foram feitas aí diligências relevantes, perícias e oitivas que deem segmento a esses casos. Os inquéritos estão parados no Ministério Público por falta efetiva de uma investigação mais apurada, por falta de provas mais relevantes que possam dar andamento a essas investigações. Tudo ainda está de forma bastante superficial. Nós conversamos com o promotor que cuida desse caso, ele falou para a gente que, inclusive, chegou a oficiar Secretaria de Segurança Pública para cobrar, então, mais agilidade, para dar uma resposta sobre esses casos. Recebeu algumas respostas, mas nada que possa apurar aí mais, aprofundar mais nesse caso das investigações. Vamos ouvir, então, o que o promotor tem a dizer. Desde o encerramento dos trabalhos da Força-Tarefa, da remessa dos inquéritos policiais aqui para a Delegacia de Homicídios de Londrina, nenhuma diligência importante foi realizada. É necessário elucidar a autoria dos crimes, o modo como eles foram praticados, não é? E esses mecanismos de investigação são os inquéritos que estão instaurados. Foi questionado às autoridades que presidem esse inquérito e são responsáveis pela segurança pública, a razão da ausência de movimentação. Quais foram as respostas? De que se dariam as movimentações, mas até o momento ainda permanecem sem uma movimentação adequada. Quem cobra respostas também, inclusive, da Secretaria de Segurança Pública, para ter mais agilidade a esses casos, é o Centro de Direitos Humanos daqui de Londrina, que, inclusive, se assustou ao saber que as investigações estavam praticamente paradas. Nós conversamos com o Carlos Henrique, que é o representante daqui. Vamos ouvir. Inclusive, a gente não sabia que esses 17 inquéritos estavam parados. A gente ficou sabendo, nas últimas semanas, foi quando alguns familiares de pessoas assassinadas nos procuraram e falaram, e os direitos humanos vão fazer o quê? Eu disse, olha, os direitos humanos podem cobrar, e é isso que a gente vai fazer. O Estado tem a obrigação de dar segurança aos cidadãos e às cidadãs. Então, o nosso papel é outro. Nosso papel não é de fazer policiamento. Nosso papel não é de mandar prender ninguém. Quem manda prender é o judiciário. E quem faz a segurança pública é a polícia militar e a polícia judiciária por parte da polícia civil. Nosso papel é fazer os questionamentos do cumprimento da legislação. Nós estamos oficiando a quem de direito, ou seja, a Secretaria de Segurança, e os órgãos de segurança pública, para que eles deem a resposta daquilo que eles são obrigados a fazer, é o que diz a Constituição. O nosso papel é fazer a cobrança e transferir essas informações para a população. Dizem que tem respostas, que sabem de tudo e tudo mais. Então, apresente para a sociedade os verdadeiros criminosos, né? E apresente para a sociedade respostas no que tange a segurança pública. Nossa cidade está abandonada. Agora, eu espero, né? Eu espero que o Secretário de Segurança esteja nos ouvindo e que dê essa resposta ao povo de Londrina. Não vindo com paliativos, como a criação de um escritório de inteligência. Gostaria de saber o que isso vai resolver para a situação agora apresentada. A Secretaria de Segurança Pública alega que tem trabalhado de forma exaustiva para concluir esses inquéritos de maneira técnica, responsável e isenta. Inclusive, foi o que disse o Secretário de Segurança Pública quando ele esteve aqui em Londrina na formatura dos policiais militares, que as investigações ainda estavam em andamento. Mas, um ano depois, o que essa fatídica chacina deixou realmente, um ano depois, foram muitas perguntas. Ainda não se tem resposta porque os inquéritos estão parados, as investigações estão praticamente andando a passos muito lentos. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Tiziana, pelas informações.